Olá, como é o seu amigo, seu melhor amigo, meu parceiro, Emanuel, e eu venho a mais vídeo, eu venho a mais vídeo, eu venho a mais vídeo, enfim, eu venho a mais vídeo Cristina Luiz Ca tout, por favor, eu venho aечar você e a mais, você não... Se você não responde o meu canal, se inscreve no meu canal, você inscreve agora no... No canal, no capistó, clicando, enfim, mais ou menos, se inscrevendo no meu canal, clicar no like nessa live, clicar no like nessa live, obviamente, e clicar no estudo para ativar todas as minhas notificações, na verdade, então, ó, ótimo. Vamos ficar, vamos ficar reagindo a uma coisa. O quê? Vamos lá, calma aí. É, não vai realmente reagir. Vamos mais, vamos reagir. Vai ser operação em cinema. Agora o meu canal tem 15 inscritos. Sério, parabéns. Nossa, caramba, parabéns. Uma sala de pausa. Gente, vamos lá, sala de pausa para o Ricardo, que conseguiu 6 inscritos no canal dele. Olha aí, Zé. Já ganhei a real, não tinha que vir para trás. Já achei. Lá. Aí. Operação em cinema. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez com essa linda garota, incrível, minha esposa, Manu. Oi, Zé. E hoje estamos aqui para o segundo round do desafio em que ano o filme foi lançado. Vocês gostam demais desses desafios e agora estou eu novamente. Porque fica engraçado. O nosso editor, Lucas, falou algumas datas de filmes e temos que acertar e escrever em papéis. Olha a situação, olha a minha prancha, tem uma tampa. Num cenário tão bonito desse, o cara usa uma tampa e é outro um pedaço de madeira. Porque a gente é muito preparado. Ah, se você quiser uma camiseta ou um boletom igual o nosso, link na descrição. Não. Ai, ai. Vai lá, Lucas. Eu quero alguém para ter ensinado no canal, esse aí. Esse é o meio maior. Cara. Eu tenho três anos para ele para ter ensinado. Anda, temos que ir lá em cima. Você está maluca que nem um tigre. Doutor Dolittle, você já sabe? É que... Como? É o antigo, tá? É o primeiro? Vai embora. Minha tampa foi embora. Olha a mágica, ela vai voltar. Um, três, dois, um. Doutor Dolittle. Eu acho que foi... Vai, três, dois, um e... 98. O que você pôs? Posta para a mão. 99, eu pus 96. Nossa, eu ia colocar 98, mas eu falei, ah, deve ter esses 99. Ai, eu enxamei. Nem eu sei como eu acertei. Você não acertou, você chegou mais perto. Quem chega mais perto, ganha o ponto. Vai, segundo filme. Primeiro, Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Primeiro, Piratas do Caribe. Primeiro, eu vou chutar... Vai, três, dois, um e... Uuuuh, três! Ah, é pro? Ó, não, hein, beava. Gente, temos problemas técnicos. Temos problemas técnicos. Você tá clavando, o seu computador tá clavando. O caralho não tá clavando. Eu vou clavar que tá de boa. Eu mesmo. Não, porque aqui no meu celular da minha mãe clavou. Certo? Não sei o que é a coisa, mas a minha mãe clavou, meu Deus. Não, nada. É, é muito ruim, logo, outro gol. Eu não vou clavar o celular, vai clavar, 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 vai clavar. Nossa, aqui no vídeo é muito fácil, cara, é uma estrela. E aí O que é isso aí? Obrigado. Vamos lá. Agora vai, agora vai, agora vai. Hã, hã, hã? E assiste esse vídeo até o que eu falo que é uma promoção incrível do mundo da Black Friday. Eu amo, eu amo, eu amo. Vamos sobreviver ao amigo seu. É o primeiro passo. Um pequeno. Você vai ganhar um presente horrível. Não sei se você quer participar da... Tá bom. Ok. Você quer participar? Um pequeno. O pequeno. É o pequeno. Porque você sempre pega alguém que você menos conhece. Nando, 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 Nando. Jorge? Quem é Jorge? É, bugou o Jorge. Ok. Você caiu com... Um pequeno. Um pequeno. Você não faz a mínima ideia do que o... Um pequeno. Gosta. Como você vai dar um presente por... Um pequeno. O que eu dou por... Um pequeno. Meu Deus. Cuidado se você for trocar o seu amigo secreto. Nando. Oi. Vamos trocar o nosso... Ah, eu não posso. Ah, para de ser chato. Vai, vamos trocar. Ah, eu não posso. Ah, para de ser chato. Vai, vamos trocar. Ah, e por que não? Porque eu caí com... Um pequeno. Vê se não me dá medo. Um pequeno. Passo 4. Cuidado com o que você for dar. Porque você não quer ganhar algo à altura. Seu presente. Caramba. Da onde você tirou tanto por aí? Para comprar o seu caralho? Não faço ideia. Uma hora depois. Aqui, seu presente. Obrigada, tia. É o quê? Não, não jogue um pequeno na cabeça da sua tia. Isso é muito ruim, é? Passo 5. Se prepara para as pessoas... Pequeno! Tem duas. A primeira é essa. O meu amigo secreto tem... Duas pernas. Ai! Ninguém merece! Tô doando isso! É isso! Ok, vou dar uma dica boa, hein? Ok, vai lá. Meu amigo secreto tem... Duas orelhas! Ai! É, essa pessoa é bem chata. Mas tem a pessoa ainda mais chata. A pessoa... O meu amigo secreto... É muito legal. Ah, sou eu. O meu amigo secreto é muito... O pepino! É óbvio que sou eu. Meu amigo secreto tá usando... Agora sim sou eu. Droga. Passo 6. Faça um curso de... Pepino! Teatro. Porque você vai precisar fingir muito bem e gostar de um... Vigilhinhas ruim. Aqui seu presente. Que coisa! Você caiu comigo. Eu caí. Você me deu uma... Pepino! Sim, eu dei. Era tudo o que eu queria. Eu sei. Eu tenho dois... Pepino! É, não é mesmo? É, tem. Eu adorei. Que bom! Essa velha me deu um presente. Foi vinho. Eu sinto que ela tá me... E você? Qual foi a pior coisa que você já ganhou no amigo secreto? Comenta aqui embaixo. Calma já! Ah, é. O mundo da Black Firmão Interreal é excelente pro... O dia que criaram Chaves! Calma, calma, calma. Gente, aí já volta já com mais coisas legais e com mais coisas incríveis. E hoje já volta já, pessoal! Volta já! E hoje já volta já, pessoal! E hoje já volta já, pessoal! E hoje já volta já, pessoal! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto